A convivência está ruim, sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto, pego o sonho e quer sair Cheiro na sala e também sai, finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego Só queremos tempo, mas ninguém quer confessar, preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente de se sentir Mas sempre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam e esse clima faz o amor perder Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar, preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente de se sentir Mas sempre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam e esse clima faz o amor perder Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente de se sentir Mas sempre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam e esse clima faz o amor perder E pra reverter Tem que entender E esse clima faz o amor perder E nos faz sofrer Tem que entender E esse clima faz o amor perder Até a próxima Tem que entender Tcharam Despeial Tcharam Tcharam A CIDADE NO BRASIL